Se vê pra mim agora 1,3,4,4,5,3,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 O que é que você vai falar? Devagar, vai, devagar, devagar, vai, devagar, vai, devagar, vamos, ó, 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 devagar, vai, vambora, vambora, aqui, parou, parou, vem devagar, bom, de novo, sem parar agora, vem, devagar, controla, controla, domina o movimento, qualidade, vambora, dois, sem esticar a perna toda, vem, três, vem, sem estender esse joelho, perfeito, sem estender esse joelho, perfeito, ela vai estender, vai. E aí 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 E aí